Eu mostrei a localização dos cofres das duas novas casas do Brookhaven E até mesmo alguns segredos que elas escondem E o primeiro cofre que eu vou mostrar da nova atualização é dessa nova casa que acabou de lançar Então, vamos entrar aqui dentro, mano, e olha só Pera, o que é isso? Tá pegando fogo! Não, 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 não Não é pra pegar fogo não, cara Ah, vamos lá, extintor, apaga todo esse fogo, vai logo Simplesmente do nada a minha casa começou a pegar fogo Quem será que fez isso? Ah, deixa eu ver aqui a parte de cima É, aqui também tá pegando fogo Tá bom, agora só falta apagar o fogo daqui E, meu Deus, quem é esse cara? Eu vim ajudar a apagar o fogo Ah, sei, ajudar Foi bem você que tá com fogo na minha casa, né? Bom, é isso, eu acho que aparentemente todo o fogo da casa já foi apagado Nada mais tá pegando fogo agora E, cara, o cofre dessa casa aqui, na verdade, é bem simples A gente só precisa vir aqui no quarto principal e vir aqui no banheiro E vindo aqui no banheiro, mano, simplesmente vai ter aqui esse vaso sanitário aqui Aí ele pode parecer até mesmo um vaso inofensivo, né? Não acontece nada Mas se a gente vir aqui, sentar no vaso e depois sair dele e vir para cá A gente simplesmente vai encontrar o cofre bem aqui, olha É, e você precisa ser bem rápido, até porque a porta aqui se fecha automaticamente Então vamos sentar aqui no vaso, vir aqui E olha só, mano, a gente tem acesso ao cofre da casa E daí, se por acaso essa parede se fechar novamente Bem aqui do lado tem esse botão branco que, se você clicar nele, é claro que vai abrir a porta É, esse daí só foi o primeiro cofre e o segundo agora vai ser dessa nova casa premium Que saiu nessa nova atualização Cara, ao contrário daquela casa, a garagem dela fica na esquerda ao invés da direita Mas enfim, é aqui que acontece a mágica Essa casa aqui, ela lembra bastante a última casa que a gente acabou de entrar, mano Ela era literalmente a mesma coloração Os mesmos detalhes, mano, só que aparentemente ela é bem maior É, inclusive ela também tem piscina Será que tem alguma passagem secreta por aqui? Deixa eu ver... É, talvez não Mas olha só, o cofre dessa casa, na verdade, fica escondido aqui na parte de cima É, e você pode até achar que esse cofre fica escondido aqui no closet Mas na verdade não, mano, não fica escondido no closet Até porque, na maioria das casas, é assim, né? Mas olha só, o cofre dessa casa aqui é diferente A gente basicamente tem que vir aqui nessa escada Só que em cima dela, bem aqui, vai ter tipo um buraco falso, sabe? Então se a gente clicar aqui nele Simplesmente vai descer aqui esse... Acho que é escotilha, né? E vai levar a gente aqui para a parte de cima, mano Onde tá aqui o nosso cofre Inclusive, bem aqui tem algumas passagens secretas, mano Olha só que doido É tipo um lugar escondido, secreto Pra você se esconder do dono da casa E se você vir mais pra cá, tem mais outro lugar secreto É, talvez isso aqui nem mesmo seja um lugar secreto, mano Talvez foi um bug aí do cara que criou essa casa E fez esses buracos aí estranhos Mas de qualquer forma, o cofre dessa casa é bem seguro até Agora voltando para a primeira casa que a gente tinha mostrado Essa casa aqui que não é prêmio Que veio nessa nova atualização Que se a gente sentar aqui no vaso Ela abre aqui essa passagem secreta pra gente pegar o cofre Não sei se você sabe Mas existe mais uma casa que é exatamente assim Desse jeito pra gente roubar o cofre também Que no caso é essa casa aqui de apocalipse É, e ela é chamada por esse nome Até porque ela realmente parece uma casa de apocalipse Onde o pessoal entra nessa casa para se esconder dos zumbis Ou algum ataque louco E a gente consegue perceber isso Até porque, olha só essa porta, mano É tipo uma porta bem metálica Pra ninguém passar por ela E até mesmo as paredes dessa casa aqui, mano Parece que é feito com várias coisas misturadas, mano Com ferro, madeira, papelão Essas coisas esquisitas aí Daí também tem essa sala aqui Que eu nunca entendi pra que serve ela Só que o mais doido dessa casa, na verdade É o bunker que ela esconde, mano Olha só É literalmente um bunker secreto pra você estar se escondendo E se você clicar em algum desses botões aqui Como, por exemplo, o laboratório Simplesmente você vai ter um bunker de laboratório, mano Olha só que doido Bom, mas não é isso que nos importa agora Na verdade, o que eu quero ver É o seu cofre secreto Até porque, como eu tinha falado Para entrar no cofre dessa casa Seria idêntico Com a casa que eu tinha mostrado lá Que a gente precisa sentar no vaso e tudo mais E nessa casa aqui não é diferente A gente só precisa sentar aqui nesse vaso E daí sair dele e vir mais ou menos aqui nessa direção E a gente vai encontrar meio que uma passagem secreta, mano Onde vai levar a gente pra esse cofre Só que, cara Se você demorar muito aqui dentro Literalmente vai fechar aqui a porta E você não vai conseguir sair mais E assim como aquela última casa Também tem um botão branco bem aqui do lado Onde se a gente clicar Ele abre aqui a porta, mano Literalmente igualzinho da última casa Que a gente tinha acabado de mostrar Nessa nova atualização É, e se eu não me engano Existem apenas duas casas que aí fazem isso Essa daqui E aquela outra que eu tinha mostrado Segundo esse vídeo do TikTok Esse cara mostra o cofre mais seguro De todas as casas do Breaking Heaven E olha só, mano Ele compara ele com todas as casas Só que, na verdade O cofre mais seguro Seria dessa mansão aqui, olha Que no caso Ele tá falando dessa casa aqui, olha É, que não é bem uma casa E sim uma mansão Mas, descendo aqui as escadas E vindo aqui para a parte de baixo É aqui onde a gente vai encontrar o cofre, mano E ele fica exatamente aqui Atrás dessa parede Só que para chegar até esse cofre A gente precisa fazer aqui Alguns exercícios Nessa maca aqui, olha E beleza, parece que abriu aqui a passagem secreta E pronto, mano É isso É bem aqui que fica escondido aqui O cofre É, esse cofre pode até parecer O cofre mais seguro do Breaking Heaven Mas, na verdade Eu acho que o cofre mais seguro É daqui da fazenda Até porque essa fazenda aqui Ela tem uma casa Mas não é uma casa muito grande, né Não é aquelas coisas Só tem literalmente aqui Dois cômodos O banheiro E a cozinha E a sala Inclusive, se a gente vir aqui Para a parte de trás E colocar essa escada aqui E pular aqui em cima Se a gente pular exatamente aqui A gente entra nessa passagem secreta Muito assustadora Mas não é nem isso Que deixa ela tão segura Assim desse jeito Na verdade É o seu cofre, mano Porque para pegar o seu cofre Você precisa desse item aqui E segurando esse item E vindo exatamente Aqui embaixo Dessa caixa d'água Se a gente tiver que fazer Essa animação de cavar E ficar esperando alguns segundos A gente simplesmente É teletransportado aqui Para a parte de baixo da casa Onde está o nosso cofre Aqui, ó Bem bonito e saboroso E daí você se pergunta Qual é a forma de sair aqui Desse lugar Até porque não tem nada aqui É, para sair daqui É bem simples, mano É só pegar aqui A pá novamente E cavar exatamente Aqui nesse lugar E consequentemente Você vai ser teletransportado Aqui para o lado de fora É, esse cofre É bem seguro até Mas tem outro Que saiu recentemente Nas atualizações aqui Do Breaking Heavy Que talvez supere essa casa Que no caso É essa casa de hikers aqui Essa casa de hikers Ela é bem segura até Até porque Tipo, ela não tem entrada A única entrada que ela tem É essa daqui, mano Que é uma entrada Bem secreta Que leva a gente aqui Para essa garagem Só que não é apenas Uma garagem isso aqui Até porque Se a gente entrar nesse lugar E clicar nesse botão A gente vem parar aqui Na base secreta Dos hackers, mano Olha só que doido É, inclusive Aqui tem um segredo Muito legal Que se a gente pegar Esse cartão azul Vim aqui nessa parte E entrar nesse banheiro Se a gente passar o cartão azul Exatamente aqui Abre uma passagem secreta Onde tem aqui Esse computador muito doido Que possivelmente É do dono dessa casa E cara Se a gente colocar Uma escada exatamente aqui E pular aqui em cima A gente entra nesse lugar secreto Aqui Assustador, mano Olha só Inclusive Se a gente vir pra cá, mano A gente consegue ver A parte de baixo Ali do estacionamento Olha só que doido E fora isso tudo Bem aqui dentro Tem mais outra passagem secreta Que a gente consegue ver A parte de cima Aqui da casa, olha Mas não é isso Que eu quero mostrar pra vocês E sim o seu cofre Que é bem mais seguro Do que o da última casa Até porque Pra gente encontrar esse cofre A gente precisa entrar Nessa passagem secreta E aqui dentro Seria tipo um labirinto, mano Onde tem vários lugares Aqui pra gente estar passando Então se você não souber O que tá fazendo Você vai se perder por aí E entrar em outro lugar Nada a ver E o seu cofre Na verdade tá escondido aqui, mano No meio desse labirinto A gente só precisa encontrar Esse lugar aqui Encontrando esse lugar Exatamente aqui em cima Da nossa cabeça Vai ter um lugar pra gente clicar, mano E se a gente clicar nele Vai abrir essa passagem secreta Onde se a gente entrar aqui dentro Nesse lugar secreto A gente vai encontrar O cofre aqui finalmente Sendo assim Eu acho que essa daqui Seria uma das casas Com o cofre mais seguro De todas as casas Aqui do jogo Essa não é a casa Mais segura de todas Ah, como assim Não é a casa mais segura De todas Eu tenho certeza disso A casa mais segura Na verdade é essa Ah, essa casa aqui Então Mas se eu não me engano Essa casa aqui Nem mesmo tem cofre, mano Tipo, tem uma passagem secreta Bem aqui do lado Mas mesmo assim Ela não tem cofre Quem não fica localizado O cofre dela É por isso mesmo Que ela é tão segura Faz sentido, né A casa não tem cofre Então por isso que ela é segura Ainda tem gente Que diz que essa casa Realmente tem cofre Mas na verdade não, mano Eu posso olhar aqui Com a câmera Em todos esses lugares Aqui da casa E simplesmente Não tem nenhum cofre escondido Tem até um pessoal Que fala que antigamente O cofre dela Existia sim Só que foi removido E ele ficava Exatamente aqui, olha Que simplesmente Não tem nada Aqui atrás, né Bom, eu sei Que existe uma passagem secreta Bem aqui na piscina Onde se a gente colocar Uma cama de dormir Exatamente aqui E se a gente deitar nela A gente ultrapassa Aqui a parede E chega aqui Nesse lugar secreto Mano, bizarro Olha só Eu não sei se isso aqui Foi feito sem querer Ou sei lá o que Mas isso aqui Com certeza é muito bizarro E bem Falando de casas Que não tem cofre Além dessa casa amarela Essa outra casa aqui Do foguete Também não tem cofre É sério, cara Eu já andei por essa casa Inteira, mano Desde lá de baixo Até lá em cima E eu nunca encontrei Nenhum cofre escondido aqui E olha só Eu posso até mesmo Usar aqui minha câmera E tentar andar aqui Pela espaçonave E encontrar esse cofre secreto Mas cara Simplesmente em nenhum lugar Aqui desse espaçonave Tem um cofre escondido No máximo Tem esse núcleo aqui Mas essa casa aqui Esconde uma coisa Bem mais assustadora Do que isso tudo Se a gente usar aqui Minha câmera E vir aqui para a parte De baixo da casa A gente vai encontrar Esse lugar aqui Olha Com essa iluminação E bem aqui embaixo Com essa maca aqui Que é bem bizarra E se compararmos Essa maca desse lugar Com aquela mesma maca Que tem lá no hospital Elas simplesmente Se parecem muito, cara Ai, olha só, mano Parece que eu encontrei Aqui uma pizzaria E olha só Fecha às meia-noite E abre às sete horas E no caso Já são duas horas da manhã Aqui no Breaking Heaven Então com certeza Já deve estar fechado, né? Mas enfim, galera Deixa o like aí no vídeo Se inscreve aqui no canal, tá bom? E assiste alguns dos vídeos Que estão aqui na tela, mano É só clicar em algum deles E assistir Então é isso Muito obrigado Valeu, falou Que nóis E até o próximo vídeo Fui!